Olá amigos, estamos hoje com o nosso curso de estatística, o assunto é mediana. A mediana é exatamente a medida de posição que divide o conjunto ao meio, certo? Então nós temos duas situações, quando o número de elementos é par e quando o número de elementos é ímpar. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Nós temos aqui um conjunto com 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 5 é um número ímpar, então a gente vai só indicar aqui, ímpar. A gente já tentado elevar que exatamente a posição central, aqui nesses 5 elementos, seria o terceiro elemento, que seria esse 800. A gente já poderia dizer, 800 é o valor? Não. Porque a mediana exige, tanto com elementos ímpares e pares em termos de quantidade, que a gente coloque ordenado sequencialmente do menor para o maior. Para que a gente possa fazer isso, é interessante que a gente olhe visualmente o conjunto e diga, rapaz, o número menor aqui é o 500. Vamos então digitar aqui, colocar o 500. Então a gente coloca aqui 500, certo? E já usou o 500, a gente marca aqui, olha, usamos esse 500. Qual seria o próximo? Ah, 800. Então a gente bota aqui 800. Eu quero enfatizar que a gente deve deixar um espaço em branco aqui entre os números, porque como a gente está fazendo isso visualmente, a gente pode precisar colocar algum número intermediário. Então a gente marca o 800, o próximo, parece ser o 600. Então 600 é aqui do lado direito? Não, 600 é antes 800. Então a gente coloca aqui. Deixei aqui também um espacozinho pequeno aqui, né, entre os 600 e 800 que a gente pode precisar. O próximo, entre 50 mil e 500, o 500. Olha, o 500 é igual ao 500 primeiro aqui. Então a gente pode botar ao lado dele, 500. E o próximo seria 50 mil. 50 mil, obviamente, é o último, não é? Ele ficaria aqui nessa posição. E o elemento central, por exemplo, eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Seria o terceiro, que seria esse daqui. Perfeito? Então a nossa mediana seria exatamente aqui o 600, o elemento central. Aí eu peguei esse mesmo de cima aqui e acrescentei o número 100 nele, certo? Só que agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 6 elementos. Então conjunto com o número de elementos par. Perfeito? Para esse caso, a gente segue a mesma regra. A gente tem que colocar isso em ordem. Então vamos fazê-lo aqui, né? Qual é o número que a gente acha que é o menor? 500. Vamos supor que a gente acha que é o 500, né? A gente já usou esse 500. O próximo número, olha, temos o 100. Não, na verdade, o 100 é menor que o 15. Então eu coloco aqui à esquerda. E deixo o espaço em branco entre 100 e 500, porque pode aparecer algum outro número. O próximo, não está o 600. Então o 600 é aqui, à direita do 500. Então marcamos o 600. No próximo, 500. Alpo 500 é aqui, é perto do 500. Marcamos o 500. O próximo seria 850 mil. O 800. Então marcamos aqui o 800. O xinho nele já foi usado. E o próximo é o 500 mil. Aí a gente vai ter um problema aqui, pessoal. Olha bem. Se eu ver os elementos, em termos de quantidade, eu tenho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E qual é o elemento do meio? O elemento do meio é o 500 ou o 600? Bem, o 500 é o terceiro elemento e o 600 é o quarto. A estatística diz o seguinte. Para saber qual é o termo do meio, eu tiro a média aritmética deles. Entre 500 e 600, eu divido por 2. Somo 500 e 600 e divido por 2. Então colocamos aqui. Quanto é que daria isso? Então a mediana seria igual a 500 mais 600 dá 1.100. 1.100 por 2 dá 550. Entendeu? Bem, eu queria enfatizar o seguinte. Existe aqui um método prático de determinar a posição do elemento. Olha, quando é ímpar, o que é que a gente faz? Nós não temos 5 elementos aqui. Então, M é igual a 5. Para saber só a posição, olha bem, eu vou chamar de posição. O que é que eu faço quando é ímpar? Eu pego o N, adiciono o 1 e divido por 2. Para saber apenas a posição, não é? E fazendo aqui no nosso exemplo prático, olha. A posição T vai ser igual. O meu N vale 5 mais 1 dividido por 2, certo? 5 mais 1 é 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então a posição do meu elemento é o terceiro. Perfeito? É o terceiro. Exatamente, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então o terceiro elemento que foi o 600, que a gente colocou o Rol, ordenado sequencialmente. Perfeito? E quando é par, o N é par, por exemplo, a gente apenas aqui, por exemplo, divide por N por 2. Aí a gente vai ter que tomar um cuidado no seguinte, ó. N por 2. Em nosso caso, P, nós temos 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é o terceiro elemento. Só que no par a gente tem que tomar um cuidado no seguinte. Esse terceiro elemento aqui, eu vou ter que somar o quarto elemento e dividir por 2 para tirar a média de aritmética. Apenas para dar um aumento com a posição dele. Perfeito? Muito obrigado pela atenção. Continua nos prestigiar, a gostar de nosso canal e a se inscrever principalmente em nosso canal.